Gente, ó Aí, ó O Lau já tá encavando a enxada aí Eu tava fazendo remenda Agora ele tá encavando o negócio Eu tô encavando a enxada quando você trabalhador Agora se eu fosse preguiçoso, eu tava deitado Ó, gente No tempo de hoje, gente É difícil você achar um homem com enxado na mão, né? E eu achei o Lau aí Encavando a enxada, gente Aqui nunca pegou farinha, não, meu filho O cara, pra morar a fianinha Tem que ser muito macho no cabo da enxada Tem que ser macho? Tem que trabalhar no cabo da enxada Tem que pegar no cabo da enxada mesmo Da enxada mesmo Aí, ó É um trabalhador, gente Tá encavando a enxada Mas não é pra ele trabalhar, não É pra dar pro genro dele capinar, né? Não, pega lá e cavar com o genro Não é pro genro, não Não é pra ele, não É pro genro, viu? Ele que já não aguenta trabalhar mais enxada, não Ele tá encavando, é pro genro que vim procurar Namoro aqui, né? Que vamos não aguentar Trabalhar no cabo da enxada, não Pode parar, né? Esse negócio de esquecer mulher Pode, né? Você tem alguma filha solteira aí? Pra arrumar algum genro? Tem, né? Você ainda tem quantos solteiros ainda? Tô na empatinda Tem duas lá em patinho Aí, ó, gente Ó, tem duas moças solteiras ainda Mas pra namorar Aí tem que ser diferente Pra namorar e casar Tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente Pra ir cavar, não Deixa passar Passar a fome, não Tem que pegar no cabo da enxada, então Tem que trabalhar Se não trabalhar Não vai tratar da mulher, não Tá dando recado, gente, ó Lauda o corno dentro Tá dando recado, gente E aí E aí Obrigado.